Olá, pessoal! Eu sou Miguel Garcia, violonista e compositor. Estou participando do projeto Bossa Criativa, Arte de Toda Gente. E esse projeto é uma realização da Escola de Música do UFRJ, em parceria com a Funarte. Dentro das videoaulas que eu produzi, eu abordo os seguintes temas. Formação de escalas, formação de acordes e teoria musical. Então vocês estão convidados para acessar o conteúdo do projeto no site e nas redes sociais e conhecer todas as videoaulas. Um grande abraço!